Olá meus amigos, mais um trabalho fazendo aqui, é como fazer um bingo caseiro, você quer fazer uma ação entre amigos e você para comprar um bingo, esse joguinho de pedra, para você fazer a sua ação entre amigos, você vai ter que comprar e eu acredito que seja caro. Então, aqui é um simples caseiro, você pega o cabo de vassoura, você serra ele aí, do jeito que estou falando, as pedrinhas aqui já tudo lixada, rapidão aqui, aí você improvisa uma garrafa dessa de produto de limpeza, eu cortei aqui para a pedra passar, então aqui, aí você vem aqui, os números você pode improvisar de caneta, eu vou improvisar de caneta, e aqui, número tal, você vai chamando, e sai muito baratinho, sai muito baratinho, as pedras já estão todas aqui, a maioria já lixei, e é isso aí, fica a dica aí, e Deus abençoe a todos, e eu já vou aproveitar e fazer o sorteio na live com isso aqui, alô meus amigos, espero que vocês gostem daquele joinha, um abraço, obrigado.